Agora não pergunto mais Faca molada O brilho cego de paixão e fé Faca molada Deixar a sua luz brilhar E ser muito tranquilo Deixar o seu amor crescer E ser muito tranquilo Brilhar, brilhar, acontecer Brilhar, vaca molada Irmão, irmã, irmã, irmão De fé, vaca molada Planter o trigo e refazer o pão De cada dia E refazer o pão de cada dia Arreder o fim e renascer na luz de todo dia A fé, a fé, paixão e fé A fé, vaca molada O chão, o chão, o sal da neve O chão, vaca molada Deixar a sua luz brilhar No pão de todo dia Deixar o seu amor crescer É luz de cada dia Vai ser, vai ser, vai ser, vai ser De ser, vai ser muito tranquilo O brilho cego de paixão e fé Faca molada O brilho cego de paixão e fé Agora não pergunto mais aonde vai a estrada Agora não pergunto mais aonde vai a estrada Agora não pergunto mais aonde vai a estrada Faca molada O brilho cego de paixão e fé Faca molada Deixar a sua luz brilha Deixar o seu amor crescer E ser muito tranquilo Brilhar, brilho cego de paixão e fé Brilhar, vaca molada Irmão e mãe, irmão e mãe Irmão e fé, vaca molada Plantar o brilhar Plantar o brilho e refazer o pão de cada dia Plantar o brilho e refazer o pão de cada dia Beber o brilho e renascer na luz de todo dia Beber o brilho e renascer na luz de todo dia A fé, a fé, paixão e fé A fé, vaca molada O chão, o chão, o sal da terra O chão, vaca molada Deixar a sua luz brilha O pão de todo dia Deixar o seu amor crescer Na luz de cada dia Vai ser, vai ser, vai ter de ser Vai ser, vai ser, muito tranquilo O brilho cego de paixão e fé Vá, vaca molada Agora não perco mais aonde vai a estrada Agora não perco mais aquela madrugada Vai ser, vai ser, vai ter de ser Vai ser, vaca molada O brilho cego de paixão e fé Vá, vaca molada